Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todas bem, tudo na paz do Senhor Jesus, tá bom? Eu sou a Camila Machado, vocês estão no canal Rafa Lacinhos e bora para mais uma peça fofa, linda de primavera? Meninas, a primavera está chegando, então bora trabalhar com as flores. Eu sou meio suspeita, né? Porque eu amo floral, amo flores. Então eu trouxe para vocês mais uma dica bem fofa, ó. Essa faixinha bem graciosa, ó, bem delicada para aquelas mamães que gostam de colocar florzinhas nas suas princesinhas, tá bom? Fiz essas cores bem alegres e fiz também outras coisas aqui, né? Porque não deu na minha papeleta, ó, eu tive que fazer duas extras. É bem legal porque você pode vender a unidade ou em kit, tá bom? Ó, tem cores lindas e maravilhosas. Florzinha de cetim, tá bom? Já vem pronta, só colagem e já vou mostrar para vocês onde vocês podem encontrar, tá bom? Já convido você a deixar aí o seu like. Se você ainda não é inscrita, inscreva-se, ativa o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo que eu lanço aqui no canal, tá bom, pessoal? E vamos para o passo a passo dessa fofurinha. Para fazermos essa linda faixinha, pessoal, eu vou utilizar aqui, ó, um pedacinho da meia de seda, tá? Ó, essa amarela maravilhosa, um pedacinho da meia de seda medindo 14 centímetros, tá bom? Eu vou fazer a minha meinha dessa vez, a minha faixinha enroladinha, tá bom? Vocês vão aprender aqui no passo a passo. Um círculo de feltro medindo aqui a circunferência de 3 centímetros, tá? Que o meu aqui passou um pouquinho, mas não tem problema. Feltro de 3 centímetros, tá bom? Eu vou utilizar aqui, ó, duas florzinhas de cetim, pessoal, ó, é uma florzinha que já vem pronta, ela é bem bonitinha, bem fofinha, tá bom, ó? Ela é da Marilda Aviamentos, tá? A Marilda Aviamentos, ó, vem de pacotinhos assim, com cinco florzinhas, tem de várias cores, tá bom, ó? Tem rosa, as cores que eu utilizei aqui pra fazer as outras, tá bom, ó? Tem cores variadas, tá bom? É uma florzinha de cetim bem fofinha, linda, que facilita aí a nossa vida, né? Vou utilizar também as folhinhas da Marilda Aviamentos, ó, são folhinhas prensadas de cetim, tá? Usei aqui, eu vou usar o verde clarinho, ó, mas tem o verdinho escuro também, tá bom? Meia de seda da Passo Fofo, a minha queridinha, e vou utilizar aqui, ó, essa micromanta em quadradinhos, tá? Ó, ela vem assim, vocês vão pegar aqui, ó, e corta só um quadradinho pra gente fazer o miolinho da flor, tá? Ó, cortei aqui um pedacinho, um quadradinho, ó, e já tem aqui o chatãozinho pra minha florzinha, tá bom? Camila, onde eu encontro da meia de seda, dessa micromanta, meninas? Essa micromanta, meia de seda da Passo Fofo, vocês encontram na loja parceira aqui do canal, que é a loja Teca Fitas, tá bom? É a loja parceira aqui do canal, super indico pra vocês, tá bom? Entrega para todo o Brasil e o precinho é bem camarada, tá bom? Caso vocês queiram comprar aqui, ó, a manta e a meia de seda, tá bom? Ó, eu vou pegar aqui a minha meia de seda, tá vendo? E vou fazer ela enroladinha, ó, vou abrir ela e vou começar a enrolar as pontinhas, ó, tô enrolando pra fora, ó, virando aqui pra fora. É um jeito bem legal, meninas, da gente tá fazendo a meia slim sem esgarçar muito ela, né? Sem ficar muito esticada, ó, pega outra ponta, enrola também, ó, tô enrolando virando pra mim, ó, pra fora, tá vendo? Ó, e vai enrolando as pontinhas até ficar numa largurinha aí de uns dois centímetros, um centímetro e meio, tá bom? Ó, tô enrolando, vou enrolar mais um pouquinho, ó, ó, já enrolei bastante, tá vendo, ó, e agora eu só vou dar uma definidinha nela, ó, eu vou dar uma leve puxadinha passando o meu dedo, ó, o meu dedão, só que sem esticar, tá, ó, só dando uma puxadinha pra que ela fique mais formadinha. Prontinho, pessoal, ó, dei só uma definida e ela não ficou tão esticada, tá vendo, ó? Essa parte aqui abertinha, nós vamos virar, ó, virou, tá vendo? E já temos aqui a nossa faixinha slim sem tá tão esticadinha, tá vendo, ó? Feito isso, agora vamos montar a florzinha, ó, vou pegar esse lado aqui, ó, que tá com os pontinhos, tá vendo? Virado pra você, essa aqui é a parte de baixo, essa aqui é a parte de cima, tá bom, ó, cola bem quentinha, um pingozinho aqui, ó, no meio e vou pegar outra flor e encaixar, só que separando as pétalas, tá vendo, ó, uma se desencontrando da outra, ó, pra ficar uma florzinha mais cheinha, né, com as pétalas mais cheinhas. Ó, colou, tá vendo? Vou pegar o meu chatãozinho quadradinho e colar aqui no meio. Esse chatãozinho quadradinho, né, que eu improvisei, deu um charmezinho a mais na florzinha, né? Mas se você não tiver, pode colocar aí meia pérolas, o miolinho da sua preferência, tá bom? Ó, colou, fofinho, né? Agora eu vou pegar aqui e colar as minhas folhinhas na minha flor, tá? Eu vou colar uma aqui em cima e a outra mais aqui pra baixo, ó. Vocês podem colar a florzinha conforme a ordem que vocês quiserem, tá? Como é que eu faço? Eu viro ela, a minha flor, ó, e vou colar uma aqui e a outra aqui, tá bom? Ó, colinha quente. Lembre-se de colar virando o lado certo pra baixo, tá, pessoal? Ó, colei uma aqui e vou colar a outra bem aqui em cima, tá bom? Prontinho, meninas, ó, colei e vou virar e tá a florzinha do jeito que eu queria, tá vendo? Vou pegar aqui agora, ó, deixa assim, tá? É porque tá na minha ordem aqui da folha. Vou passar a colinha quente bem aqui, ó, ó, na faixinha, vou dar uma leve esticadinha nela e colar aqui no meio da minha florzinha, ó, entre as folhinhas também. Segura um pouquinho pra colar, tá bom? Prontinho, meninas, colou. Aqui vocês podem finalizar diretamente com a sua etiqueta, mas eu não sei porquê, meninas, eu gosto de garantir a colagem aqui, ó, colocando um pedacinho de feltro, tá? Que aí não vai machucar a cabecinha da princesinha. Ó, passar a colinha aqui no círculo todo e depois finalizar na minha peça. Ó, espalha bem a colinha quente e vou colar aqui atrás. Prontinho, pessoal, ó, o acabamento ficou bem bonitinho, bem seguro, tá? Só virar aqui agora, ó, e tenho aqui a minha faixinha pronta, viu? Uma pecinha fácil, simples, só colagem e a cara da primavera, né, meninas? Ó, qual é a mamãe que não vai gostar de uma florzinha fofolinda dessa, né? Como vocês viram, ó, dá pra fazer de várias cores, tá bom? Florzinha de cetim da Marilda Viamentos, ó, olha como fica lindo nessas cores, né? Olha só, uma faixinha bem fofolinda, né, uma inspiração aqui de primavera pra vocês, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo, o contato das parcerias, vai ficar disponível pra vocês o contato, tá bom? Pra que vocês possam tá aí adquirindo a meinha, o chatom, né, a mantinha e a florzinha, tá bom, meninas? O vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo com umas dicas, laços e faixinhas RN bem fofolindas para vocês.